No meu sonato a vida é pesado igual a lombra de rastiche Enquanto você na barra foi pacífica Você é inútil, igual a gente na beira Toda este lado, sem nem o piche Sigo nessa rima, são várias decoração Mas a minha vida é feita sempre de coração A zoada está com o que eu vou ter que contar É porque enquanto eu acho que ele é bem rival É por isso que esse bicho é sequela Eu mostro agora o que é arte de favela Ele quer falar até de pichação, não é do na cela Mas quando tu faz pichado nunca teve dor na tela Então eu chego só somando, cê tá panguando E agora nesse verso eu sou violento A doce tinha me chamado de tartaruga Pode me chamar de tatarabó do tempo Você não pega a escalada, tua fita é foda Nunca que foi dada e é claro que isso daí é foscada Mano, por quê? Você não tem o calejamento no dedo de fazer uma foscada É claro que eu faço uma foscada nessa improvisada Pego escalada, eu sou mosca e um charada Então cê nunca tá sacando nesse proceder É a junção de LDD com o irmão da CBP É claro que eu nunca me contradigo Nem corro perigo E é claro que você não vai ter abrigo Quando você ver a altura E o nome de Danja é você Vai perceber o perigo Vai perceber o perigo E agora eu sou muito bruto Pode me chamar de raider Sou os reis do viajudo Então cê nunca tá sacando com amor Não corre perigo, eu corro perigo Só ser feito dessa cor Barulho pra batalha Batalha da Cajumaca Batalha da Cajumaca Na verdade eu sempre sou intuitivo Mostrando com o meu flow Que não é radioativo Eu sou tipo Beethoven Eu sou surdo E quando ninguém me escutava Foi só Van Gogh que me deu vidos Então cê nunca vai cantar Por isso que agora Na noite eu tô no filho Eu vomito palavras É tiro de escopeta E cada letra que eu mando Tá no gatilho Você já deu visando Eu não me exponho Enquanto explano Pois se você falou Que era uma letra Infelizmente Se tu lia Ela tá me cruzando Improvisando Eu sigo nesse fim Me deslindo Pois tudo que eu falo É pelo improviso Você fala radioativo Mas eu vejo Que falta musicalidade Na tua casa É só radioativo Não é só radioativo Por isso que eu faço Um verso claro Que sempre é natural É claro que eu tenho Um radioativo Sempre ouvindo uma notícia Adivinha no rádio Os lãs te matam Na rádio e o jornal Malou na rádio e o jornal Pra fazer minha carne de comércio Aí cê sabe A minha animada é no flash Pois eu jogo como se fosse Um royal flush Cê falou de mega hack Está é forte igual mega hack Eu sou fácil Agora eu sou pescaneiro Cê falou de mega rush Na verdade eu sou break Eu sou ponteiro Então cê não sacou Na disciplina É tipo alemão Será fácil Chegar ao topo Pois o norte Se encontra acima É a mudar o norte Mas você cometeu um equívoco Falou que era o ponteiro E foi no tic tac Que eu tive o equilíbrio Pra me tornar um barito Vamos ver a negligência dessa geração Só fazendo um verso bom na interlocução Eu poderia ganhar vários pontos na redação Mas você Tá faltando informação Por isso que não tem desenvolvimento nessa base Você acha que conchilando é apenas uma frase De efeito Pois o tratador nunca tá feito Todos os seus versos Por mim foram descritos É por isso que Tu é kamikaze Não é frase de efeito Que você é derruz De efeito da frase Então aqui Nunca treme Não é o leme Pois quando você fala Não me causa ênfase Então eu sinto que eu tenho O verso que é enfático E agora eu faço O verso que não é milímetro É claro que meu verso Tem muita ênfase Enquanto tua mente é pequena Eu começo por pagos Estética Nunca tem métrica Minha fita é quântica Tu não atreca é lenta Você fala que é igual alguém Igual o César Pra ser feito da frase Tem que ser excêntrica Tem que ser excêntrica Eu tô susto Sou da nova era Mas eu escolhi Se eu discuto Então tá quase como eu Você não desrola Emite da nova era Que escuta A velha escola Não desiste Me escuta e repite Você fala que é da nova era Reis da antiga era Minha fita é mãe É claro que é mãe de vitor E é mãe de house Pois aqui não é feito da frase E agora nessa improvisada E eu tô muito revolucionário Tipo o regaço do carro Quando cantava na vanguarda Barulho pra batalhar Barulho pra mim Mas tem MC O slã Barulho pra mim Mas tem MC O slã O slã O slã O slã Barulho pra mim